Música Tudo bem? Estou aqui mais uma vez, né? Como sempre, gravando meus vídeos pra vocês, né? E antes de tudo, gostaria de pedir a vocês pra dar um ok nesse vídeo e se inscrever no meu canal, quem não é ainda inscrito, pra acompanhar todas as minhas novidades, ok? E o vídeo de hoje, eu quero dar dicas para quem vai viajar para a Europa ou para o exterior, no geral, ok? E se eu abaixar a cabeça, é porque eu estou lendo os pontos que eu preciso falar pra vocês, tá? Pra não esquecer nada, ok meninas? Então, a primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, que é muito importante, é o passaporte, meninas. O passaporte tem que estar em dia, né? E com no mínimo seis meses de validade pra vir pra Europa, ok? É uma das coisas que eles exigem, seis meses de validade. Então, é sempre bom procurar tirar o passaporte com antecedência pra aqueles, pra aquelas que ainda não tem, né? Passaporte. Procurar tirar bem antes. Outra coisa, se vem aqui pra Suíça, né? Ou, eu penso que pra toda a Europa. Vou falar pra Suíça. A Suíça que eu sei que eu moro aqui, então eu vou falar com segurança. Pra vir pra Suíça, não precisa de visto. Pode vir com visto de turismo e pode ficar no máximo três meses, né? Aí, depois de três meses, tem que sair na Suíça. E depois, se quiser, pode voltar e estar mais três meses. O que quer dizer que, em um ano, o total de meses que você pode estar aqui na Suíça são seis meses. Mas separado, três meses, aí sai e depois volta mais três meses. Então, é esse o procedimento. Pra viagem, vocês têm que ter ou uma carta de crédito internacional, ok? Ou um valor em contante, em dinheiro. Na hora que for viajar, porque eles passam na imigração e eles perguntam se você tem condições de se manter no período que você vai falar pra eles que vai passar aqui na Suíça, né? Então, você tem que comprovar. Se você faz, se você mostra que tem uma carta de crédito ou dinheiro, já é uma situação mais segura, né? De não ter problema na imigração. Outra coisa também, não mentir na imigração. Procurar falar, responder tudo corretamente, né? Sem mentiras, né? Dizer a verdade. Se tá vindo pra fazer turismo, se tá vindo pra visitar uma amiga. Então, tem que dizer exatamente o que você vem fazer aqui, ok? Quanto mais sincero for, melhor. E outra coisa, quando comprar a passagem, né? Tem que comprar a passagem de ida e volta. Se não for pra vir na casa de uma pessoa conhecida, se for pra hotel, tem que ter a reserva do hotel em mãos, a cópia da reserva, a passagem de ida e volta, e um seguro viagem. É muito importante, porque na imigração eles vão exigir tudo isso pra vocês. Ok, meninas? E outra coisa... Se for uma visita pra Suíça, pra visitar uma amiga, um familiar, se possível, é bom pedir pra que eles enviem uma carta convite, e assim não vai ter problema. É muito mais fácil de passar uma imigração sem nenhum problema. Porque aqui na Suíça, mesmo que você não tenha deslivido pra entrar aqui, eles fazem muito controle. Então, quanto mais coisas vocês tiverem em mãos, pra mostrar na imigração, melhor. Entendem? E outro ponto que eu quero falar pra vocês, nos aeroportos, meninas. As malas. Eu sempre aconselho de, antes de viajar, passar naquele... naquela empresa que passa um, aquele plástico, que envolve toda a mala. Então, é sempre bom envolver toda a mala nesse plástico, pra proteger, pra evitar que abrem, que possam abrir os aeroportos e roubar as suas coisas. Entendem? E quando for fazer a conexão, ou quando chegar no aeroporto do destino, que for pegar as malas de vocês, procurem verificar com o código se realmente é a mala de vocês. Porque já até aconteceu comigo de pegar uma mala que não era a minha. Era idêntica. Não tinha... Não tinha nada assim que eu podia dizer. Não é a minha mala. Era igual. Igual, igual, igual a minha. E eu peguei a mala. Quando eu cheguei em casa, cadê? Não era a minha. Não abria a mala. Então, eu tive que voltar no aeroporto, foi um casinho. Então, confiram as malas de vocês com o cartãozinho de embarque, que tem o mesmo código, pra ter certeza que é a mala de vocês. Ok? Então, essa é uma boa dica. E não esquecer de proteger as malas, pra evitar roubos. Então, meninas, essas eram algumas dicas, né? Que eu gostaria de passar pra vocês. Porque muitas pessoas me perguntam no Facebook dicas pra viajar, pra vir aqui pra Suíça, ou até pra andar da outra parte da Europa. Então, eu decidi fazer esse vídeo. Porque assim, tira algumas dúvidas. E quem tiver outras dúvidas, podem escrever aqui, embaixo, no meu canal. que eu, sempre que possa, vou estar respondendo a todas. Ok? E é isso, meninas. Beijo e até a próxima. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.